Hello ladies, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como usar o bendito do corretivo colorido principalmente em pele negra, onde um tipo de mancha é mais comum então vem comigo que eu vou falar pra vocês quais os corretivos que eu vou usar e detalhe, super baratinho! Vem comigo que eu te conto! Pois bem pessoal, estou aqui mais uma vez vamos falar sobre manchas, como cobrir manchas usando a nossa maravilhosa maquiagem porque, gente, maquiagem, ela tem o poder de nos transformar, né? e transformar o nosso lindo rostinho em mais belo ainda e hoje vou mostrar pra vocês como eu cubro as minhas manchinhas usando esses dois corretivos aqui que são super baratinhos, tá? Os dois são da Jasmine esse aqui eu descobri ele faz um pouco tempo, eu cheguei a mostrar ele no vídeo do teste da Ruby Rose e esse aqui é o laranja, tá? ele é um corretivo de camuflagem onde você, aplicando sobre aquela manchinha escura que é a mais comum em pele negra você consegue disfarçar aquela manchinha ele é muito utilizado não só pra manchinha escura mas também pra aquelas nossas olheiras, sabe? aquela olheira mais marrom, mais escura e ele ajuda a disfarçar essas benditas manchas então aquele dia que você acordar com aquela olheira do cão coloca o corretivo laranja lá que vai funcionar e eu mostro pra vocês daqui a pouquinho como eu apliquei, tá? os dois custaram cerca de R$11,50 cerca não, foi exatamente R$11,50 e o corretivo que eu usei por cima foi esse aqui da Jasmine que também é o número 2, tá ok? e vamos aí para essa preparação então, corretivo laranja, tá? eu vou usar esse corretivo aqui com uma esponjinha, a Billy Blender vamos lá coube eu vou usar essa Prontinho, agora depois de ter aplicado o corretivo Eu posso vir sim com um corretivo normal, um corretivo de base Um corretivo de cobertura, melhor dizendo Ou eu posso vir direto com a base No caso, hoje eu vou preferir aplicar também um corretivo de cobertura Da mesma linha, não, da mesma marca Que é o corretivo da Jasmine A minha cor é a número 2 E eu vou aplicá-lo sobre toda essa área Onde eu apliquei o corretivo colorido, que foi o corretivo laranja Prontinho Agora depois de corrigir a pele Usar esse corretivo colorido É só você vir aplicando a base por cima Tomando muito cuidado Pra que você não arraste o corretivo Então quando você for aplicar, seja com a esponja ou com o pincel Procure aplicar dando batidinhas E pronto, assim você fica com as suas manchinhas cobertas Pele linda, pele maravilhosa Perfeita Volto já pra mostrar o resultado final pra você Então pessoal, maquiagem de correção finalizada Conforme eu mostrei pra vocês A base que eu utilizei Eu só utilizei base depois, tá gente? Eu apliquei a base com o meu pincel flat top da Ecotools Que vocês já conhecem E a base que eu usei foi a da Eudora A Gol Mate na cor chocolate, tá bom? É essa base aqui Uma dica super fácil que vocês vão adotar para o dia a dia de vocês Caso vocês necessitem Existem outros tipos de corretivo? Sim, existem outras cores para outros tons de mancha Um outro dia nós falamos mais dele Porque a princípio, para a pele negra O mais utilizado, devido as nossas manchinhas serem marrons É o corretivo laranja Então meninas, se joguem É isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Grande beijo, até a próxima Tchau